Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui quem fala é o Mike E hoje vamos apresentar pra vocês as 10 coisas mais raras do Minecraft Incluindo mobs, blocos e coisas raras de se acontecer, né moço? Exatamente galera, a gente vai fazer uma seleção aí das coisas mais difíceis de você encontrar no Minecraft Galera, pra iniciar nossa lista temos o diamante Ele só pode ser encontrado na camada 16 pra baixo, pessoal Ele é essencial pra fazer diversos itens bons, mas ele não é o mais raro da nossa lista E nono lugar galera, temos a esmeralda Galera, a esmeralda é um minério que só é encontrado no bioma de Extreme Hills E tem 3 a 11 blocos por chunk Fazendo assim da esmeralda, um dos minérios mais raros de ser encontrados no Minecraft Galera, em oitavo lugar temos um item bem peculiar que é o Bottle of Enchantment Ele não pode ser craftado, apenas comprado pelos villagers Pra comprar ele galera, você precisa achar um clérigo que é aqueles villagers roxinhos E evoluir o nível dele de compra até o máximo galera E assim estará disponível pra você comprar a Bottle of Enchantment Em sétimo lugar galera, temos aí os discos de música galera Eu sei que os discos de música podem ser encontrados aí em baús de dungeon Porém os únicos que podem são o CD de número 13 e o CD Cat Os outros 10 CDs restantes só podem ser encontrados se você conseguir fazer com que um Creeper Morra para flechadas de um esqueleto galera Fazendo assim, o do discos de música, um dos itens mais difíceis de serem conseguidos no Minecraft Galera, em sexto lugar temos uma versão alternativa do Creeper Que é o Creeper Super Charge galera Como que faz pra ele se tornar o Creeper Super Charge? Primeiramente, um raio tem que cair na cabeça dele Alterando sua fisionomia e aumentando seu raio de explosão galera Mas pessoal, imaginem quão raro isso deve ser O Creeper tem que estar no lugar certo, na hora certa E o raio tem que cair em cima da cabeça dele galera Sendo assim, tornando o sexto da nossa lista E quinto lugar galera, temos aí a Mob Head Aquela cabeça de mobs que a gente tem no Minecraft Pra você conseguir pegar esse item no Survival Você vai ter que fazer com que um Creeper Super Charge Aquele Creeper que a gente falou em sexto lugar Exploda e quando ele explodir, mata aí o zumbi, o esqueleto ou até mesmo o Creeper Com isso, ele droparia a cabeça do mob galera Meio raro disso acontecer né Enfim, por isso que tá no quinto lugar Galera, em quarto lugar da nossa lista Temos o Killer Bunny Sim galera, o coelhinho assassino Pra quem não sabe, existe uma versão do coelho Que é meio que do mal né Então a chance dela espanar é de uma em mil coelhinhos galera Então, em quarto lugar, fica aqui o nosso coelhinho assassino Em terceiro lugar da nossa lista galera Temos a Nether Star Todo mundo sabe como pegar a Nether Star É um perrengue do caramba galera Porque você tem que ir pro Nether, matar aí um monte de Wither Skeleton Pra conseguir três cabeças de Wither Skeleton Com isso, sumonar o Wither, matar o Wither E assim, você consegue a Nether Star Um item muito complicado galera Galera, em segundo lugar da nossa lista Temos o zumbi ou esqueleto com sete completos de diamante Isso mesmo pessoal O zumbi ou esqueleto pode aparecer com uns pedacinhos de armadura e tudo mais Mas se ele aparecer com sete completos de diamante A chance é 0,04% a cada mob spawnado E finalmente galera, em primeiro lugar Temos aí o ovo de dragão Sim galera, o ovo de dragão é o item que você consegue Logo após matar o Ender Dragon Que é o boss final do Minecraft E você consegue o ovo O mais interessante sobre esse bloco Ele não pode ser quebrado, ele não pode ser craftado E ele só existe um por mundo gerado em Minecraft Lembrando aí que Minecraft pode possuir mais de 130 quadrilhões de blocos E esse é o único item que você pode pegar Que é o único no mundo E assim galera, encerramos a lista aí com as 10 coisas mais raras do Minecraft Você gostou dessa lista? Diga nos comentários Esquecemos de algum item? Gostou de alguma coisa? Diga nos comentários também Mande pros amigos de Minecraft E até o próximo vídeo galera Tchau Tchau galera